Eu daria tudo o que tivesse Pra voltar aos dias de criança Eu não sei pra que a gente cresce Se não sai da gente essa lembrança Aos domingos missa na matriz Na cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus eu era tão feliz Do meu pequenino Miraí Que saudade da professorinha Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor onde andará Eu igual a toda meninada Quanta travessura que eu fazia Jogo de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Aos domingos missa na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus eu era tão feliz Do meu pequenino Miraí Que saudade da professorinha Que me ensinou o beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor onde andará Eu igual a toda meninada Eu igual a toda meninada Eu era feliz e não sabia Eu igual a toda meninada Eu igual a toda meninada Eu igual a toda meninada Eu igual a toda meninada